Música Aconteceu na noite de sexta-feira, dia 2 de março, a cerimônia de formatura da turma do curso de Mastermind aqui de União da Vitória e Porto União. 15 pessoas participaram do treinamento de alta performance ao longo de vários meses. A gente acompanhou como foi a cerimônia. Música E o Mastermind é na verdade uma filosofia internacional que desde 1908, através de uma pesquisa que aconteceu através de Napoleão Rio, que era um jovem jornalista nos Estados Unidos e Nova York, que ele entendeu por 20 anos quais eram os grandes comportamentos das mentes milionárias daquela década. Inclusive isso acabou gerando a revista Fortune, que até hoje está no mercado determinando as maiores fortunas do planeta. E ele percebeu que essas pessoas tinham comportamentos em comum, que ele chamou de as leis do êxito ou a lei do triunfo. Música E a mente mestra nada mais é que a pessoa que tem a capacidade de conseguir envolver um grupo de pessoas em cima de um objetivo em comum. Dotado de mais 16 comportamentos, ela consegue ter um resultado acima da média. Então o Mastermind é a pessoa realmente que sai da mediocridade para conseguir ter uma vida de sucesso, uma vida de êxito. E ter sucesso não é só ter dinheiro na conta não, inclusive. É você conseguir ter uma vida com qualidade, atendendo os requisitos da família, cuidando da mente, do corpo, do espírito e claro, produzindo muito e ganhando também dinheiro. Foi eu que atuo na área de arquitetura, na nossa cidade e em toda a região. Eu venho vendo que o desempenho da minha equipe melhorou muito. Eu pratiquei todas as leis que o Mastermind ensina para a gente. Com isso a gente teve muito êxito, a gente já tinha bastante sucesso, a gente continua galgando ainda mais sucesso com a empresa. E essa parte de motivação, essa parte de comportamento, de você analisar as pessoas da maneira correta, faz com que tudo melhore na sua empresa. Esse curso expandiu muito em relação a como eu lido dentro da minha empresa com os funcionários, como se tornar o melhor líder. Como você aprender a agir de acordo com as circunstâncias adversas que acontecem no dia a dia. Um aprendizado muito grande. As leis que o curso acaba mostrando para a gente, a gente leva no dia a dia, tanto no profissional quanto no pessoal. O meu desenvolvimento do autocontrole foi grande. No profissional, usei muito no dia a dia. E no pessoal, com meus filhos também, usei muito no dia a dia. Eu vejo um grande avanço meu como pessoa. O treinamento Mastermind, ele tem o diferencial dele, que ele nos torna líderes melhores, né? E não só isso, mas como pessoas melhores. Então, foi um treinamento que trouxe muitos benefícios. Além de você conseguir enxergar os seus erros e poder melhorar eles, né? Fez a gente enxergar, ter uma visão melhor de como você gerenciar o seu negócio, né? Então, para mim foi muito importante porque abriu um leque de opções e de soluções que eu não enxergava e que eu passei a enxergar. Para mim, eu acredito que foi bem forte foco naquilo que eu realmente buscava e naquilo que eu realmente me desempenho a fazer diariamente. Tanto no meu trabalho como no meu meio familiar. Eu acredito que me ajudou muito e continua me ajudando. O Mastermind não é somente um curso de três meses. É um treinamento para a vida inteira. Isso, para mim, eu estou levando cada dia um pouquinho. Eu coloco em prática aquilo que eu aprendi durante esses três meses. Isso, para mim, foi fantástico e continua sendo. E eu convido você para conhecer o Mastermind. Vem com a gente. Como a gente faz para participar do Mastermind? Para participar, basta você procurar um dos nossos consultores em qualquer região do Brasil. Aqui na região, nós estamos com três treinamentos com inscrições abertas. Seria o Mastermind Lince, treina Liderança, Mastermind Enneagrama Sistêmico, que vai treinar o autoconhecimento e como aplicar isso, o seu autoconhecimento, para a liderança. E temos também um treinamento de oratória, que vai preparar oratória para negociação. E esses treinamentos estão com as inscrições abertas aqui na região. Eu convido a todos vocês a participar das próximas turmas do Mastermind. Vale muito a pena, tive muito resultado com a minha empresa. E eu acredito que vale para todos os setores, para todos os empresários, um curso de liderança, de análise de comportamento. Vocês venham conhecer o curso. É um desenvolvimento imenso como pessoa, como ser humano. Vale a pena conferir. Isso vai ajudar você a ser uma pessoa melhor, um líder melhor. E vai facilitar tudo na sua vida. Vale a pena. Conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Eu disse ele por quê. Porque nunca desistem dos seus sonhos e sempre perderam aquilo que começa.